Estou inscrito no canal, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa do pai da minha amiga hoje e é aqui na roça tem uma criação de galinha grande só que aqui é galinha china e eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui tem uma galinha que está tirando um pintinho, vou mostrar para vocês uns pintinhos lá que ele me deu que eu vou levar para casa aqui olha olha vou tentar colocar a mão aqui por baixo dela para vocês verem opa, china é brava né olha só bobear olha lá, tem um ovo bicado ali vou tentar pegar um aqui peguei peguei eles estão molinho ainda acabaram de sair vou ver aqui ainda tem dois ainda para sair aqui tem umas galinhas que ele deixou separadas porque ele vai colocar com um galo que está vindo da cidade ali da cidade vizinha ele vai deixá-las limpas tchau vou deixar eles em paz aqui só aqui olha bem gostoso bem gostoso um pé de mamão ali está com os mamão pessoal vou dar uma pausa aqui que eu vou mostrar os outros pintinhos para vocês que nasceram aqui aqui o pessoal são uns franguinho maior maior aqui o que for fêmea ele vai dar para eu levar até umas duas semanas ele vai separar até umas duas semanas ele vai separar e eu venho buscar a capa fêmea porque ele se interessa mais pelos machos e aí pelo jeito tem umas firminhas que bem vão ficar bem bonitinhas vou lá mostrar os pintinhos novos aqui pessoal os pintinhos que eu vou levar hoje que ele me deu não vou conseguir levantar aqui senão ela vai escapar olha lá alguns ó acho que tem sete aí eu vou levar eles aí o que for macho eu devolvo para ele o que for fêmeas aí ficam para mim mesmo eles estão todos escondidinhos lá é de aqui ó aí eu vou colocar junto com aquela galinha lá que está com dois pintinhos vou ver se ela vai aceitar eles se ela não aceitar eu deixo todos na lâmpada aqui tem aqui tem uns ninho aqui ó tem ovo aqui aqui também tem ovo aqui também tem ovo um ovo ali ó aqui um fogão caipira gente ó bem legal e aqui ó e aqui ó ficam os galos combatentes particularmente pessoal não gosto não gosto de ver essas coisas não galos brigando mas ele não coloca ele só vende e aqui eles ficam separados porque senão eles brigam pessoal aqui é bem gostoso aqui é bem tranquilo bem gostosinho aqui ó aqui tem outro galinho com alguns pintinhos também ó aqui ó aqui são umas galãs que ficam separados de piquetes tem alguns separados tem alguns separados olha esse galo como ele é bonito Tem bastante, é que tem muitos ainda espalhados aí pelo quintal, mas tem muitas galinhas. Aqui tem alguns franguinhos ali com a galinha, que acabou de entrar, bem tranquilinho. Então pessoal, é isso, mais um vídeo aí para deixar o canal atualizado. Se você gostou, se você está aqui nesse canal pela primeira vez assistindo meus vídeos, ajuda a gente aí, dá uma forcinha, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva e compartilha aí. E toda semana a gente tem um vídeo novo. Então pessoal, foi esse, um vídeo curtinho só para deixar o canal atualizado, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí